Olá, este rapaz, chamado Eric Ponte, é o valentão mais incorrigível da escola. Os professores acreditam que ele é indisciplinável e sem futuro, mas eles simplesmente não sabem o que está por trás da natureza agressiva de Eric. Estocolmo, década de 50 À primeira vista, Eric vive em um ambiente familiar comum. Todos se sentam à mesa silenciosamente no jantar, mas basta que Eric pegue a faca errada e deixe-a cair para que o pai lhe dê um tapa na cara e, após o jantar, bata nas costas dele com um cinto. A mãe, no entanto, tem medo de dizer algo ao marido e abafa os sons da surra do filho tocando o piano. Sem surpresas, tal vida torna Eric amargo e agressivo. Ele constantemente se mete em encrenca e, depois de várias brigas, é expulso da escola. Voltando para casa, Eric encontra sua mãe conversando com o advogado. Ele apressadamente se despede da senhora Ponte e entrega ao rapaz um cartão de visita por precaução. A mãe está sozinha com o filho. Ela é extraordinariamente gentil com ele, mas o informa que terá de ir para o internato naquele mesmo dia. Ao chegar, Eric é imediatamente recebido por um estudante veterano do ensino médio, o esguio Otto Silverhelm, que monta cavalos e parece o melhor aluno da escola. Com cortesia de sobra, Otto mostra o território ao calouro e depois o acompanha até seu quarto. Ao sair, Otto diz a Eric que sempre pode pedir ajuda, pois o espírito de equipe é muito valorizado nesta escola. Eric logo conhece seu vizinho Pierre. Ele adora ouvir jazz, ler livros e estudar. Ele e Eric rapidamente se dão bem juntos e o vizinho até se oferece para ajudar um novato nas aulas de matemática. À noite, Eric entra pela primeira vez no refeitório e percebe que há uma hierarquia rigorosa nos assentos dos alunos. Seu colega Johan explica que na escola, os mais novos não têm o direito de se sentar ao lado dos mais velhos e os menos ricos com os mais ricos. De repente, outro colega de Eric pergunta quais as posições políticas de seu pai e recebe uma resposta rude. O presidente do conselho estudantil, Otto, que até pouco tempo tinha sido educado e gentil, pede ao amigo de Eric que se levante da mesa por causa da linguagem chula. Então, seu ajudante, Dallin, pega uma faca e bate na cabeça dele como punição. Os professores também não podem ser chamados de bons modelos de pedagogia. Por exemplo, o professor de história ilustra a superioridade de algumas nações sobre outras, com a ajuda de seus próprios alunos. Ele chama Eric a lousa, chamando-o de um típico representante do valente povo alemão, enquanto humilha seu amigo Pierre por causa de sua pronunciada aparência sulista de um homem frágil e fraco. Durante o almoço, Eric discute o incidente de aula de história com Johan e se expressa emocionalmente novamente. Otto ouve isso. Ele exige que o novato se aproxime para receber uma punição. Eric se recusa. Então, o veterano manda ficar no canto do castigo. Mas o rapaz também não concorda com tal punição e acaba recebendo outra. A vida no internato continua normalmente. Eric tenta canalizar sua energia para atividades pacíficas, estudo, convivência com Pierre e esportes. Ele até consegue uma vaga na equipe de natação, quebrando o recorde local. Pierre não está muito satisfeito com a notícia do sucesso esportivo de Eric. Ele imediatamente diz ao amigo que isso não vai acabar bem para ele. Afinal, quanto mais ele se destaca, maiores as chances de cair na ira dos membros do conselho estudantil. E como confirmação de suas palavras, Otto entra no quarto e exige que Eric apareça imediatamente no prédio estudantil dos veteranos. Eric obedece e Dallin ordena que o novato engraxe os sapatos de todos os seus colegas. O rapaz imediatamente se recusa e sai. No dia seguinte, Pierre não consegue acreditar que seu amigo ousou ser tão insolente com os veteranos. E ele avisa que, se Eric decidir brigar com um deles, será imediatamente expulso. E que, em geral, os conflitos são sempre melhor resolvidos pacificamente. No dia seguinte, Dallin esbarra de propósito no ombro de Eric e exige um pedido de desculpas dele. O calouro recusa a se desculpar e é ordenado a ir ao ringue de briga. Pierre explica ao amigo que os veteranos espancam os calouros. A tarefa é resistir ao máximo de golpes que puder e depois implorar por misericórdia. É possível revidar, mas é melhor nem tentar. E, se não comparecer à briga, todos vão te considerar um rato. Eric decide não ir a lugar nenhum. E, tarde da noite, os capangas de Otto invadem seu quarto sob o pretexto de inspecionar o quarto. Eles fazem uma verdadeira bagunça por lá, assustando muito o Pierre. No dia seguinte, Eric está treinando na piscina e seu mentor lhe diz que a escola vai realizar um campeonato próximo ao Natal, que foi criado pelo pai de um de seus alunos, Léon Helson. Por isso, a vitória desse garoto já estava pré-determinada. Eric está desmotivado com isso, mas seu treinador diz que, com seu talento atlético, ele deveria tentar vencer. No almoço, Otto anuncia que haverá uma reunião do Conselho Estudantil à noite, e todos os alunos desobedientes devem comparecer, incluindo Eric, a quem ninguém agora chama pelo nome, apenas Rato. A reunião parece um verdadeiro julgamento. Eric briga com o presidente estudantil Otto e se recusa a se desculpar, pelo que recebe dois finais de semana de trabalho forçado e oito fins de semana em prisão domiciliar. Chega o primeiro fim de semana, que Eric dedica ao trabalho forçado. Dallin havia preparado uma tarefa para ele, cavar uma pequena vala sozinho. O garoto conclui a tarefa mesmo sob forte chuva, e quando ele termina, recebe outra tarefa dos veteranos, cobrir a vala de volta. Quando Eric vai ao refeitório para o jantar, ninguém está lá. Ele é servido separadamente por uma funcionária, uma finlandesa chamada Maria. Ela é gentil com o jovem e diz que ele está sendo tratado injustamente. Mais uma vez, todos partem por fim de semana, e Eric fica sozinho. No refeitório, ele reencontra a Maria, que flerta com ele e diz que às sete horas, ela passará perto do lugar secreto para fumar. Eric chega lá na hora marcada, mas ele não entende até o último momento por que a garota o atraiu para lá. Ela então beija Eric e o abraça. É noite monástica, uma época em que os calouros são especialmente perseguidos pelos membros do conselho estudantil. Eric prepara um plano de resistência com antecedência, e faz uma barricada na porta. Ele e Pierre aguardam os valentões e não dormem, mas a barricada de livros e da mesa não os salvam. Otto abre a porta do quarto e despeja um balde de excremento no chão e nas camas. Mal lidando com a náusea, Eric e Pierre limpam o quarto. Depois de encher o balde com o conteúdo, Eric vai para o prédio estudantil dos veteranos. Enquanto todos estão dormindo, joga bem no rosto de Otto. No almoço, Eric brinca em público que alguém na mesa fede muito. O rapaz se levanta e vai até Otto, farejando no ar. O veterano fica furioso e começa a bater no calouro com todas as suas forças. Eric não pode bater de volta, já que suas mãos estão amarradas nas costas. Ele está prestes a desmaiar por causa dos golpes, mas Maria intervém. E o diretor vem ao seu grito. Otto então para. É dia de competição de natação. Eric vence todas as modalidades. Resta um último obstáculo, a corrida dos 300 metros. O treinador entra no vestiário e diz a Eric que ele tem todas as chances de passar na frente de Lewenhausen. O mentor garante que, se ele vencer, ninguém o tocará e promete cuidar da situação. Eric vence e estabelece três recordes no campeonato. Ele é o vencedor absoluto do torneio. Na véspera de Natal, Eric finalmente volta para casa. Sua mãe o elogia pelas excelentes notas e pelo troféu de natação, mas seu pai sequer presta atenção. A única coisa que o preocupa é um C em comportamento. Eric tenta explicar que ele simplesmente não queria ser o pau-mandado do ensino médio, mas seu pai se recusa a ouvi-lo. Depois ele volta para a escola, onde mudanças desagradáveis o aguardam. Por alguma razão, Maria o evita, e Otto e seus capangas começam a implicar com Pierre. Eric percebe agora que os veteranos resolveram mudar de tática e irritar seu amigo, e até decide parar de nadar. Maria, por sua vez, diz a ele para pararem de se encontrar. Mas Otto e seus amigos não desistem. Uma noite, eles pegam Eric fora do prédio e o levam para a sala onde está seu amigo despido. Dallin zomba dele, ameaçando colocar uma ponta de cigarro no peito do garoto. Então Eric se oferece para ser punido no lugar de seu irmão, e Dallin apaga a ponta de cigarro nele. O jovem não emite nenhum som apesar da dor. Pierre recebe ordens para se vestir e é informado sobre seu encontro no ringue de briga. No dia seguinte, Eric tenta convencer Pierre a não ir ao ringue, mas ele está determinado a lutar contra Otto e resistir até o fim. Os amigos brigam, mas Eric ainda assim vem assistir à luta. Tudo começa de forma promissora. Pierre acerta Otto bem na cara. No entanto, tal insolência faz com que seu oponente enfureça, e ele bate em Pierre até deixá-lo quase inconsciente. Apesar disso, o garoto se recusa a implorar por misericórdia. Eric vê tudo com lágrimas nos olhos e se afasta. Mais tarde, já no quarto, ele promete a Pierre lidar com Otto e acabar com o bullying. Mas enquanto isso, Otto volta a importunar Eric. No início, ele recebe a punição de enfiar quatro estacas no chão para montar uma mesa como parte do trabalho forçado. Mas ao cair da noite, Eric descobre que tais estacas eram destinadas a ele mesmo. Os valentões amarram o garoto com cordas e depois jogam baldes de água quente e fria sobre ele. Ele fica na rua sozinho, correndo o risco de congelar até a morte. Lá, ele é encontrado após um tempo por Maria, que o leva para o quarto dela e cuida dele. De volta ao seu quarto, Eric encontra uma carta de Pierre. Nela, seu amigo escreve que decidiu deixar a escola e pede que não fique chateado com ele. Pierre chama Eric de seu único amigo e o jovem chora de solidão e frustração. Depois que o professor de biologia que adorava Pierre acusa seu melhor amigo de ser indiferente e covarde, a paciência de Eric se esgota. Ele decide não se importar com o risco de expulsão e marca uma briga com Dahlen e outro grandalhão, amigo de Otto. Os veteranos se empolgam por achar que finalmente dará uma lição no rato, mas Eric não parece nem um pouco amedrontado. Pelo contrário, ele está muito seguro de si e promete quebrar os adversários em pedaços. Otto vê como Eric é bom de briga corpo a corpo e fica visivelmente assustado, mas em vez de humilhar o líder dos valentões na frente de todos, Eric simplesmente sai silenciosamente do ringue, ele vai ao prédio dos funcionários e pede para ligar para Maria. Uma mulher da cozinha informa que a garota foi demitida há três dias por mau comportamento. Os estudantes recebem correspondência e o capanga de Otto percebe que Eric recebeu uma carta da Finlândia. O veterano imediatamente vai para o quarto do jovem e pega o envelope dele. Em voz alta, o valentão lê uma mensagem de Maria. A garota escreve que Eric não deve se preocupar com uma possível gravidez, pois ela tomou todas as precauções e confessa seu amor ao rapaz. No mesmo dia, Eric é chamado ao escritório do diretor. Ele informa ao jovem que não tem outra alternativa, se não expulsar imediatamente Eric sem passar nos exames. O garoto não discute com a decisão do diretor da escola, apenas pede que a carta de Maria seja devolvida a ele. O diretor se recusa e aconselha Eric a simplesmente esquecer a existência dessa garota. Com menos de um dia para voltar para casa, Eric decide dar uma última lição a Otto. Ele encontra o veterano na floresta, longe da escola, enquanto ele está andando com seu cavalo e o obriga a ficar de joelhos. O valentão não tem para onde correr, e Otto começa a oferecer dinheiro a Eric. O jovem responde que não precisa de dinheiro. Ele então começa a descrever como matará seu inimigo, pegará seu anel e arrancará seus dentes, o deixando irreconhecível. Otto fica histérico. Eric se afasta, deixando Otto chorando no chão. Ele arruma suas coisas e lembra de ter consigo o cartão de visita de seu advogado. Ele prontamente chega à escola. Eric vai à reunião de professores e confronta o diretor por violar a lei sueca, que estabelece claramente o direito do cidadão à correspondência pessoal. O diretor ainda se recusa a devolver a carta, então o advogado aparece por trás de Eric. Ele diz ter acabado de falar com o repórter que conhecia e de ter ouvido a história de Eric com grande interesse e que gostaria de fazer uma excursão pela escola. Os professores começam a se queixar e a fazer perguntas. O diretor entende que está em apuros e concorda em cooperar. Alguns meses se passam. Eric se forma no ensino médio. Ele volta para casa com notas excelentes que lhe garantem a admissão em qualquer faculdade do país. Mas o pai está novamente insatisfeito. Ele não gosta das notas de comportamento e do romance de Eric no internato. Ele novamente ordena que seu filho vá para seu quarto. Mas desta vez, tudo é completamente diferente do atual. Eric ameaça que em meia hora seu pai estará no hospital, porque todos os seus braços e pernas estarão quebrados. No hospital, ele terá de dizer que caiu da escada. E se ele tentar envolver a polícia, Eric contará imediatamente tudo o que o Sr. Ponte tem feito com sua família durante todos esses anos. O pai olha para ele pasmado. E parece que pela primeira vez o medo percorre seus olhos. Mas algum tempo passa, Eric visita Pierre e descobre que ele vai estudar em Genebra. E o próprio Eric consegue um emprego em escritório de advocacia, onde por enquanto é apenas um entregador. Mas seu maior sonho é se tornar um advogado e proteger o mundo da injustiça. Os amigos apertam as mãos e concordam em se encontrar novamente algum dia. Você já vivenciou situações na escola em que teve que defender seus princípios e proteger seus amigos? Compartilhe suas histórias nos comentários. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever aqui no canal. Aqui, recontamos apenas as histórias de filmes mais emocionantes.